Sejam bem-vindos ao canal Você na Feira e hoje estamos aqui na feira de Toritama no Y Shopping eu vou mostrar a vocês a fonte das blusas femininas até o tamanho pulsar gente, é muita variedade, eu tô até com a colinha aqui porque tem muita coisa pra vocês então vamos começar mostrando as blusas de duna vem aqui ó, mostra essa prateleira aqui de cima ó olha que coisa linda, olha a variedade de blusas que a marca tem ó blusas femininas, todas aqui no tecido, aqui você vai encontrar no tecido duna no crepe de seda e o valor gente, o valor tá maravilhoso, por apenas 18 reais olha aí, essas blusas aqui em tecido duna, mais uma vez crepe seda por apenas 18 reais PMG, mas se você quer plus size, a marca também tem a plus size tá custando apenas 20 reais e não para por aí porque a marca tem, vamos aqui pra colinha também tem blusas de viscose lisa e estampada mostra aqui pra gente, olha essa daqui essa daqui é a viscose né aqui, viscose lisa e estampada olha essa estampa como tá bonita olha, de bom gosto também com opções de tamanho e aqui o movimento da feira é assim mesmo com opções de tamanho PMG e GG também por apenas 19 reais e essa daqui de viscose também vai ter o XGG por apenas 21 reais é realmente um preço incrível pra vocês eu já vou me adiantando aqui prepara o print, olha o cartão da marca tá focando? tá olha, prepara o print porque ainda não acabou tá gente vou mostrar mais coisas aqui pra você realmente é um fornecedor completo vamos mostrar de pertinho aqui as blusas pra você ver que tem muita variedade de modelos olha assim, com lacinho, ideal pra moda evangélica detalhe na manga aqui, eu esqueci o nome desse negócio é pérola, redondinho, bola, enfim detalhe na manga plissada, estilo manga princesa olha aqui, detalhe na gola coisa linda gente olha esse detalhe aqui na manga olha aqui, esse lacinho aqui que coisa linda detalhe delicado então como você pode ver são infinitas possibilidades de blusas pra vocês aqui direto da feira de Toritama e a marca também tem vestidos ó, vem ver aqui de pertinho vestidos no tecido vamos pra cola de novo vestido no tecido duna tamanho único é um tamanho G que veste até o 44 gente e o preço desse vestido também tá maravilhoso apenas 36 reais vestido com elastec vestido aqui com botão muita gente procurando esse estilo assim com botão aqui como você pode ver tamanho longo é um vestido que pela minha experiência na feira a gente encontra a partir de 40 reais e aqui tá por 36 então aproveita que esse preço tá maravilhoso então mais uma vez eu vou mostrar a vocês aí o contato da marca porque mais uma vez segura aí o print do cartão você que não pode vir aqui em Toritama a marca faz envio para todo o Brasil a partir de 10 peças por correios deixa eu ver aqui se é correio mesmo então por correios excursões e transportadoras mas se você frequenta a feira de Toritama é bem facinho de encontrar logo no começo do iShopping aqui do lado da prefeitura de Toritama você vai vir na banca 27 e 28 você já vai ver logo esse paredão de blusas aqui chamando a atenção mostra as blusas mostra as blusas mais uma vez dá uma mostrada aí na vitrine coisa linda então não tem erro é fácil de você encontrar presencialmente e também é fácil de você garantir online então já deixa o like nesse vídeo se não é inscrita se inscreve no canal para não perder nenhum fornecedor top como esse tchau